Hi babes, o nome é Minha Scores, tá começando finalmente mais um vídeo aqui no meu canal. Voltei com rotina pra vocês, gente, com vlog, e hoje é segunda-feira, então tô muito animada. Passei a manhã aqui arrumando a casa, passando aspirador no chão. O Guilherme vai ficar com a parte da cozinha. E agora, duas e meia, eu tenho os cílios, que tá nesse estado aqui, e aí eu não fiz nem maquiagem, nem coloquei a lente, porque, enfim, é ruim fazer com lente, com maquiagem. E hoje, eu e o Guilherme estamos tentando dar um outro passo na nossa rotina, que é começar a fazer academia juntos. Isso, gente, assim, o casal tem que um levar o outro, puxar o outro, porque senão ninguém faz, entendeu? Eu vou dar uma contextualizada aqui pra vocês. Já fazem umas duas semanas, mais ou menos, que eu e o Gui já estamos morando mais juntos, a gente tá ficando mais aqui no AP. E a gente não marca nada pra amanhã. Vocês me desculpem a minha voz, que eu tô meio fã, eu tô com o nariz meio entupido. Mas, enfim, a gente não marca nada pra amanhã, a gente resolve todas as nossas coisas à tarde e à noite. E amanhã, a gente usa o quê? Pra dormir. Só que não dá, gente, não dá mais pra ficar dormindo até 10 horas, 10 e meia, 11 horas e tal. Então, a gente decidiu que a gente vai começar a fazer academia cedo. Então, acorda, 9 horas, vai fazer academia, volta, se arruma e aí começa a trabalhar, que o dia vai ser muito mais produtivo. Como não tem ninguém mandando a gente aqui no apartamento, a gente também não fica fazendo... Não fica com a consciência pesada de dormir até 10, 10 e meia. Enfim, então, hoje a gente vai lá na academia resolver isso. Só que antes eu tenho cílios, o Guilherme já tá ali na cozinha almoçando e agora eu vou arrumar uma roupa pra ir fazer meus cílios e depois a gente vai na academia. É só hoje que a gente vai à tarde, né, porque a gente tem que, enfim, se matricular e todas essas coisas. E é isso, gente. Se não for hoje, não é nunca mais, porque assim, a gente tá precisando um real oficial. E aí agora eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei essas duas leggings aqui e tô com um carrinho cheio de roupa de academia lá na Shein. E essa legging aqui vocês já até viram, ela já tá até lavada. Então, eu acho que eu vou com ela. Ela tem esse tecidinho aqui. E aí eu comprei uma igual, só que a rosa. Só que aí a rosa só vou quando eu for direto pra academia, né? Como eu vou fazer os cílios antes, hoje eu vou na preta. Já escolhi aqui um cropped, vocês me perdoam o espelho sujo, gente. Mas vai ser assim mesmo. Eu coloquei esse, que ele é tipo um camisetão. Ele é bem grandão. A manga dele também é bem grande. E como eu tomei vacina faz pouco tempo, esse meu braço tá bem dolorido. O Guilherme falou que hoje eu só vou ter ele na perna. Pelo menos já é um começo, né, amores? E a bolsa que eu vou levar vai ser essa daqui de pelinho. Então, eu vou ficar uma parte de academia, que é o que importa pra mim. E agora a gente vai arrumar a bolsa de academia com vocês. A gente vai arrumar, botar tudo dentro. Não sei nem o que que leva. Já separei aqui o que eu vou levar. Vai ser uma escova de cabelo, três lacinhos, porque aí sempre eu vou ter. É um olhinho de cabelo que eu possa besuntar o cabelo, porque o suor eu já ouvi falar que estraga o cabelo. Então, vou passar antes de treinar. Vou levar uma cartela de dipirona, porque esse meu braço aqui tá doendo bastante. Documento, cartão, carteirinha de vacinação, negócio de lente. E a minha lente de contato, porque eu não quero treinar de óculos. Aí eu vou colocar tudo aqui dentro. Mais uma blusa. Já tô com o meu relógio. Coloquei esse tênis aqui da Adidas, que eu nunca uso. Mas acho que pra treinar vai ser a melhor coisa. E estou pronta. E o lookinho da academia ficou assim. A única coisa que tá faltando é uma garrafinha, que eu vou ver se eu encontro no shopping antes de fazer os cílios. E é isso. Aqui tá ali, ó, lavando a louça. E aí eu já vou pra lá. Ainda tenho que almoçar. Partiu. Gente, a Gi acabou de mandar mensagem cancelando os cílios. Então eu só vou fazer na quarta. Sério, é que eu não sei se vocês estão entendendo como é que ele tá. Mas aí, como a gente vai lá começar a fazer academia e tal, o Gi tem que ir comprar umas camisetas também e ir na Decathlon no shopping. E ontem, no aniversário dele, inclusive, eu comprei essa bolsa aqui da Arezzo. Ela foi meio carinha. E assim, gente, vocês estão vendo? Eu acabei de comprar ela e eu achei ela muito molenga. Tipo, não acho que vai ser muito legal a longo prazo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela no carro. Vou dar uma olhada na Arezzo. E se eu gostar de alguma coisa, eu troco. Porque, tipo assim, eu comprei pra usar ela mais assim de mão. Ela é linda, não tem como negar. O fundo dela é todo rosa, pink. Mas eu achei ela uma bolsa muito mole. E eu não sei se, tipo, compensa. Se é muito meu estilo, assim e tal. Porque linda ela é, né? Mas aí, vou no shopping com ele. Vou comprar minha garrafinha, igual eu falei pra vocês. E vou ver se eu acho alguma coisa mais legal do que essa bolsa pra trocar na Arezzo. Então, é isso. Vou continuar com essa bolsa mesmo. Que agora minhas coisas já tá tudo nela. E partiu. E ele tá ali marcando o exame, gente. Estamos indo. E isso aqui é só pra quem já viu meu carro todo brilhante. Pra quem não viu, vai ver agora. Olha só que lindo que ele ficou, cara. Tô aqui andando pela Decathlon. E, tipo assim... Eu não sei se eu sirvo pra ser essa pessoa dos esportes. Porque eu não gostei de nada. A loja é imensa. Gente, tá fazendo compras hoje, hein? Meu Deus, amor. O que você pegou aí? Meu Deus. Tá empenhado, hein? Um milagre aconteceu. O Guilherme comprou alguma coisa. Se você impriu... Eu compro só o que eu preciso. Eu entro pra comprar. Não entro pra ficar rodeando. Eu entro pra rodear. É de graça. Inclusive, também não fazer isso agora. Próxima parada foi aqui na Yukon. Que veio ver se ele acha umas camisetas que ele gosta. Que só tem aqui e tal. Que é pra treinar, pra usar também. E aí eu achei bonitinho esse cropezinho aqui. Mas não vou levar, não. Essas foram as garrafinhas que eu gostei, gente. Essa preta toda de alumínio. Gostei dessa também. Toda rosa brilhante. Que tem canudinho. Essa outra preta que é bem parecida. Só que ela é transparente. Que eu acho mais legal. E aí tinha essa dourada igual a rosa. Mas não gostei muito. Gente, comprei duas garrafinhas. No final eu comprei uma das que eu nem mostrei pra vocês. Ó, eu comprei essa. Exercitar o corpo pra descansar a mente. E eu achei ela bem legal. Ela é bem grandona. Não sei quantos litros ela tem. Mas achei ela bem bonita. Ela tem uma fitinha assim que você pode levar. Você pode levar ela assim também. Eu não entendi muito o sistema aqui. Mas eu acho que é aquelas que você puxa pra abrir. E ela é bem grandona mesmo. E a outra eu comprei até às vezes assim pra deixar no meu carro que vai combinar. Que é essa daqui que eu mostrei pra vocês. Que ela é bem bonitinha. Até pra tomar água em casa. Eu gosto. E aí foram as minhas comprinhas de academia de hoje. Quase derrubei nele. E aí a gente vai... Ó, essa aqui foi R$39. E essa foi R$69. Eu fui na Arezzo também. Não gostei de nada pra trocar minha bolsa. Agora eu tô aqui esperando o meu almoço. Já são que horas, amor? Agora são três horas. A gente leva uma vida massa. Segunda-feira. De segunda, esse é o meu mood. Aí, terça-feira é o dia que começa a minha semana. Mas enfim, eu vou comer. Depois a gente vai lá pra academia, né amor? Se a gente não sair daqui, pra academia. Nossa, tô com tanta fome que eu já cheguei devorando o prato. Mas vou comer franguinho, salada, arroz, feijão, batata frita, coca. E o feijão não pega separadinho, que é muito bom. E é isso. Daqui a gente já vai pra academia e o Gui tá comendo um lanche natural. E suquinho também natural. Pensando num negócio que o Gui me ama no shopping, gente. Né amor? Hoje ele... Ela não quer me dar dois compras. Hoje ele veio fazer compras. Só ele comprou. Não comprei nada. Só as garrafinhas. Eu e o Gui fizemos as compras do dia. E a gente vai ganhar um negócio do dia dos namorados. Hum, muito fofinho. Eu amo esse shopping. Uhul! Passamos em casa pra lavar as garrafinhas. E eu comprei só depois o meu creme, que acabou no meu banho de hoje. Aí já tem um aqui novo pra repor. E vou lavar minhas garrafinhas. O resto é tudo do Guilherme. Já enchi aqui a garrafinha nova. O Gui já tá todo trocado. Parece um espião. Parece um espião. E agora a gente vai conhecer a primeira academia. Vamos ver se a gente gosta. Tô contando tudo pra vocês. Viemos conhecer a primeira e ela é tipo um galpãozão assim. Agora a gente vai entrar pra ver, mas nada certo ainda. Já visitamos essa. A gente gostou, mas eu acho que pode melhorar. Somos na segunda unidade, né amor? Sim, a Yasmin não gostou. Não gente, é que eu não sei vocês, mas eu tenho uma coisa. Eu sinto, tô até com cara de sono já. Meus cílios tão só Jesus. Mas eu tenho uma coisa que eu sinto, velho. Tipo, quando é pra ser eu sinto. E ainda não se senti. Juro pra vocês, pode fazer cara feia pra mim, não tem problema não. Agora a gente tá indo conhecer outra. Não sei nem se a gente vai conseguir treinar hoje, né amor? A gente vai sim, hein? Pelo menos uma esteira. Vai dar certo, em nome de Jesus. Achamos a academia. Não sei se vamos treinar, né amor? Mas ela é bem na rua da loja do meu pai, gente. É muito legal. Eu já treinei aqui uma vez, mas não... Mas aí eu parei. E aí agora a gente vai voltar. Peraí que eu vou pegar minha garrafinha. Agora a gente vai fazer o... Cadastro. Vou tentar mostrar um pouco pra vocês. Mas a gente vai fazer 10 minutos de esteira. E aí depois a gente vai ver o nosso treino com o professor. E é isso. Tô aqui a 8 minutos e 25 minutos. 8 minutos e 25 segundos da esteira já. E partiu. Pessoal, a gente tá treinando. O instrutor tá montando o nosso treino. E eu vim aqui no carro pegar a Xuxinha pra Yasmin. Porque ela tá com o cabelo solto. O cabelo dela é gigante aí. Ela precisa prender. Gente, ela tá treinando. Mas ela tá acabada. Tá tremendo mais que vara verde. Tá certinho aí? Só o primeiro dia também, né? Depois aprende. Olha o Pocotó aí, ó. Pode? Tá cansado? Acabamos o treino. Eu treinei pouco, gente. Porque assim, vocês sabem que eu sou bem sedentária. Eu não faço nada. E minha perna já tá doendo horrores. Mas aos pouquinhos, né? A gente vai pegando o jeito e tal. E é isso. Agora a gente vai ver se vai ou jantar ou se vai no mercado. Mas tem que fazer essas duas coisas. Eu vou mostrando tudo pra vocês. Viemos no mercado primeiro. Eu adoro mercados claros. Acho muito bonitinho. A gente vai fazer umas compras. Que em casa tá sem nada. E... Enfim. Vou mostrando pra vocês. Até meu dia acabar. Viemos a jantar aqui no mercado mesmo. Eu peguei um bauruzinho com coca. O Gui pegou... O Guilherme sempre come muito diferente de mim, gente. Vocês vão ver. É arroz, franguinho, feijão e batatinha. Botou blusa. E eu tô aqui editando esse vídeo aqui pra vocês. Estamos aqui fazendo umas compras de mercado. Da None, macarrão, manteiga, água. Coisas básicas do ser humano, né? É... Aí chegando em casa, acho que eu vou fazer uma panqueca. Já tô até pegando as coisas aqui pra fazer. Vamos ver se vai dar certo. Provavelmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês no vídeo também. Porque senão eu vou postar muito tarde. Mas saibam que a intenção hoje é fazer uma panqueca. Compramos as coisas e deu R$249. E eu e o Gui aqui em casa a gente divide, gente. Então, custou R$125 cada um. E agora a gente vai pra casa. Finalmente, já já me despeço de vocês que eu também estou cansada. Mereço descansar. Só de vocês verem o estado da minha cara e do meu cabelo, vocês já conseguem ver que eu tô cansada. E se fosse veneno aqui desse eu queimando, deixou uma cicada. Mas é isso, gente. Daqui a pouco eu me despeço de vocês quando eu chego em casa. Chegou a hora de guardar as compritias. O Guilherme lavou as louças hoje. Antes da gente sair. Então, vou guardar as louças. Tô ainda com roupa de academia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam muito no canal. Deem muito like nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de coraçãozinho. Hoje começa uma nova etapa na minha vida. E se vocês quiserem me acompanhar mais nisso, eu vou postar mais lá no meu Instagram. Vou deixar a inscritinha aqui pra vocês. Então, corram lá me seguir. Aproveitem. E é isso. Um beijo. Daqui a pouco a Yasmin Maromba tá com outro vídeo aqui pra vocês. Beijo.